Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Fazenda. O ministro Henrique Meirelles fala sobre a previsão do crescimento da economia para 2018. Vamos acompanhar. Fazendo a revisão, então, periódica dos parâmetros e das projeções, né? E vamos, então, hoje já dar o quadro completo da grade anterior, isto é, diversas projeções anteriores até agora que prevaleceram, e a nova grade. As projeções do PIB são projeções do Ministério da Fazenda, calculadas aqui pela Secretaria de Política Econômica do Ministério. Como sabemos, esta é a previsão, então, da Fazenda e da área econômica. As previsões do IPCA, no entanto, nós usamos as projeções do FOCUS, que é a pesquisa do Banco Central. Porque é uma avaliação de mercado e que, acredito, que reflete uma expectativa ampla de análises e opiniões. E o câmbio também, que são variações que levam em conta muitos fatores de mercado, etc. Fatores externos, no caso do câmbio e no caso do IPCA, fatores cíclicos também, de choques primários, que tem sido positivo, inclusive, deste ano, etc. Muito bem. Vamos, então, começar com a avaliação prevista do PIB. Como todos sabem, a nossa projeção atual para o crescimento do PIB no ano de 2017 é de 0,5%. Levando-se em conta que é uma projeção da média contra a média. Isto é, o PIB que caiu muito no ano de 2016, subindo bastante em 2017. E o crescimento do PIB é o crescimento da média, isto é, começo do ano, final do ano de 2017, começo do ano, final do ano de 2016. Então, mesmo que tenha uma ascensão grande do PIB durante o ano, como é o caso, a média contra a média, pela grande queda do ano passado, leva em conta o chamado que os economistas chamam do carregamento estatístico, que é exatamente essa queda, o ano passado, que influencia a média para baixo. Muito bem. Então, este é um ponto importante a ser levado em conta nessa projeção de crescimento para 17%, atual de 0,5%. Nós estamos revisando esta projeção e levando-se em conta que já temos dito várias vezes que já existia um viés de alta nessa projeção. A nossa revisão hoje aponta uma projeção para 17% de 1,1% de crescimento. Portanto, a revisão de 0,5% para 1,1%. Eu quero levar em conta e chamar a atenção de todos os fatores que têm levado a essa impulsão grande na taxa de crescimento, em comparação com as expectativas anteriores. Em primeiro lugar, houve o que já descrevemos em outras oportunidades, durante, principalmente começando o segundo semestre de 2016, um processo de desalavancagem das empresas. As empresas, durante a recessão, estavam alavancadas, isso é, aumentaram o seu nível de endividamento, taxas de juros muito elevadas, com dívidas elevadas. Então, no segundo semestre do ano passado, as empresas começaram um processo de desalavancar, isto é, reduzir o endividamento e as famílias também. Paralelamente, houve a descompressão da política monetária do Banco Central, que passou de uma política restritiva, isto é, com taxa de juros reais restritivas, para uma política expansiva, isto é, com taxa de juros reais mais baixos, o que levou também a colaborar para o crescimento. Então, nós tivemos, primeiro, a estabilização do processo de desalavancagem. Quer dizer, o ano passado as companhias alavancaram, desalavancaram-se, portanto, houve um grande pagamento de dívidas e, a partir desse ano, já estabilizou-se esse processo e, portanto, as companhias começaram a investir mais e comprar, e repor capital de giro, etc. E a mesma coisa com os consumidores, também, então, houve um aumento do consumo e do investimento. Portanto, isto foi um impulso importante e, também, beneficiado, evidentemente, pela mudança de política monetária do Banco Central, considerando-se a evolução da inflação. Devo lembrar que a projeção de inflação do IPCA acumulado para 2017, hoje, no foco, está 2,9. Então, o Banco Central está com a política absolutamente correta de taxa neutra, possivelmente usando ela como referência, ou a taxa real, possivelmente abaixo da neutra, o que está correto, porque, de fato, a projeção de inflação está abaixo da meta. Muito bem. E, segundo, a projeção do foco, levemente abaixo do piso, inclusive, do intervalo de tolerância. Levando-se em conta que tem um choque primário positivo de alimentos, etc. Não vou entrar na questão de inflação, que isso é a área do Banco Central que está fazendo um trabalho muito competente. Foi bem. Vamos, agora, olhar para 2018. Para o ano 2018, então, nós também já mencionamos, em outras oportunidades, que existia um viés de alta. nossa projeção anterior, de 2% para o PIB, e, apenas lembrando, portanto, da grade anterior, 2% de PIB. IPCA, no ano de 2018, projetado aqui pelo FOX, 4,2 e o câmbio 3,3. Em termos de IPCA, a projeção FOX, todos sabem, é 4% hoje. E o câmbio se mantendo em 3,3. A nossa projeção de crescimento para 2018, passando para 3%. Então, essa é a nossa projeção atual de crescimento para o ano de 2018. Um pouco acima, inclusive, do que está a média dos analistas. Mas achamos que é uma projeção bastante conservadora, bastante sólida. E, de novo, existe, em primeiro lugar, um aumento da confiança muito grande, que também influenciou toda a trajetória este ano. Um aumento da confiança, produto, primeiro, do controle fiscal, produto da aprovação, no ano passado, do teto dos gastos, produto da aprovação das reformas, em geral, inclusive a reforma trabalhista, já aprovada este ano, e todas as discussões em andamento. Houve um aumento muito grande da confiança, um aumento do investimento. E, depois, o Fábio vai fazer algumas considerações sobre todos os detalhes, inclusive a composição de investimento, etc., etc., na medida em que haja interesse de todos. Pois bem. Houve, portanto, um aumento de confiança muito grande, o que levou a um aumento do investimento, um aumento do consumo. O consumidor está com um nível de confiança mais elevado, as empresas também, portanto, mais consumo, mais investimento. E isso está impulsionado. Tudo com uma inflação controlada e uma política monetária estimulante. Portanto, nós temos uma conjugação de fatores positivos justificando isso. Confiança, em primeiro lugar, confiança crescendo. A expectativa de inflação controlada, como vemos, o que leva, de fato, a um controle da inflação mais facilitado. E todas essas reformas em andamento, como já tínhamos dito, levando a uma possível queda da taxa de uso estrutural da economia, taxa neutra. Não estou falando da política monetária do Banco Central, que isso é cíclico, como todos sabemos, mas da taxa de uso estrutural, que é o risco país. Quer dizer, tudo isso reflete também a evolução dos indicadores. O risco país saindo de 360 para o nível atual, um pouco acima de 160, quer dizer, CDS. Em resumo, tudo isso facilitando o investimento, facilitando o financiamento e o consumo. Então, basicamente, estes são os pontos fundamentais. Eu vou responder apenas uma ou duas perguntas e tenho que atender aí outros compromissos. O Fábio Canzuc, que é o secretário de Política e Econômica, vai continuar com vocês e elaborar tudo o que for necessário sobre o detalhamento técnico, etc., das projeções, etc., de maneira que isso possa avançar. O Fábio normalmente faz, algumas vezes ele faz a entrevista, mas considerando essa evolução e considerando o alto grau de expectativa e as discussões que já tivemos em várias outras entrevistas, nós concluímos que seria importante estarmos os dois juntos aqui para falar. Hoje eu falo agora na abertura e ele fica o tempo que for necessário aí para vocês. Mas, antes de eu sair, no entanto, uma ou duas perguntas aí mais relevantes. Ministro, boa tarde. Eduardo Rodrigues, da Agência Estado e Estadão, aqui. Bom, esse número de 3% do PIB para o ano que vem, isso diz que tem a ver com as reformas, mas a reforma da Previdência está cada vez mais certa que vai ser só no ano que vem, em que medida isso pode atrapalhar um crescimento de 3%, que parece bastante otimista, mais otimista que o mercado. Uma segunda pergunta, o orçamento foi aprovado ontem, sem que as outras medidas enviadas pelo governo, como a tributação de fundos, tivesse sido aprovado. Tem a questão da reoneração da Folha, que também deve ficar para o ano que vem. Como que o governo vai lidar com o orçamento que já começa o ano com um buraco aí para ser preenchido de 21 bilhões? Obrigado. Porão, em primeiro lugar, vamos falar sobre a reforma da Previdência. A nossa expectativa é o seguinte, se porventura a reforma for adiada, a votação, por exemplo, esperamos que seja votada a semana que vem, como sabemos. Se porventura não for possível e tiver que ser adiada, e nós vamos trabalhar para ser votada a semana que vem, é importante dizer isso, o nós, então, esperamos que seja aprovada no início do próximo ano, em fevereiro, quando abrir a sessão legislativa, etc., março, no máximo. Muito bem. Agora, então, vamos agora olhar a questão de confiança na economia. Nós temos que separar um pouco o que são condições específicas de mercado, que são o índice de condições financeiras, que é mais volátil, isso é alta frequência, e aí o Fábio pode elaborar sobre isso depois. A questão dos índices de curto prazo, basicamente, por exemplo, o índice de condições financeiras, que é câmbio, mercado cambial, taxa de juros longa, mercado de capitais e risco país. Então, condições financeiras influenciam, obviamente, de uma forma um pouco mais pronunciada, porque é alta frequência. E tem o índice de confiança na economia, consumo, investimento, etc. A nossa expectativa é que os índices refletem hoje uma expectativa, sim, de aprovação, mas, evidentemente, não está incorporado uma segurança de que será aprovado. Então, se por ventura não for aprovado, eu não estou falando, não estou discutindo aqui a questão de uma eventual votação no início do ano, ao contrário da próxima semana. Não há dúvida de que na próxima semana é extremamente positivo. Acho que seria um impacto positivo nas projeções que serão revisadas mais à frente. Mas, de qualquer maneira, uma avaliação preliminar é que, levando a hipótese ao extremo de não ser aprovada, nem o início do ano que vem, a reforma da Previdência, então, certamente, isso terá um impacto negativo. Difícil de medir. Nós vamos ver quanto disso, quanto a Previdência, de aprovação da Previdência está já embutido no índice de confiança, de investimento e no próprio índice de condições financeiras. Se for aprovada, será positivo. Não há dúvida. Isto é, eu não acredito que esteja tudo precificado. Isto é, aprovação ou não aprovação. Existe um, como tudo, como sempre na economia, você tem um percentual que acredita na aprovação, um percentual que não acredita na aprovação. Então, não é surpresa uma situação. Seria surpreendente se tivesse uma avaliação onde fosse sempre certo, 100% contando com a aprovação ou 100% contando com a não aprovação. Não. Existe aqui uma divisão. Portanto, é difícil mencionar mensural percentual, mas não há dúvida de que, caso seja aprovado, aprovado, será um impacto positivo e, possivelmente, fortemente positivo. Caso não seja votado, não seja aprovado, durante o ano, eu estou dizendo, certamente será negativo, difícil mensurar quanto já impacta o ano que vem. Certamente impacta mais para o restante do ano e impactará certamente anos seguintes, porque o outro governo já entraria com esse desafio enorme à frente. Agora, em dito isso, nós acreditamos, obviamente, na aprovação e vamos trabalhar para ser a próxima semana. Se for a próxima semana, o impacto, certamente, será muito positivo e não há dúvida que isso gerará uma expectativa de possíveis viés de alta para frente. Muito bem. Em relação à questão do orçamento, reoneração e também outros projetos, como fundos fechados e etc. Nós vamos estar trabalhando duro nisso aí. Estamos fazendo reuniões constantes, eu próprio vou ter uma reunião daqui um pouco sobre esse assunto. E, certamente, existem aí questões que têm que ser aprovadas esse ano pela questão da anualidade. Então, aqueles projetos, principalmente, de tributários que requerem anualidade, têm que ser feitos esse ano. Aqueles que requerem noventena, isso aí atrasa um pouco. Mas eu acho prematuro, nós estamos dizendo isso agora, discutindo isso quando o processo legislativo está em andamento. Vamos avaliar isso. Eu devo falar hoje ainda com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, etc. Estamos avaliando isso aí no dia a dia. Agora, é importante dizer que nós vamos cumprir a meta, não há dúvida fiscal. Como cumprimos esse ano? Estamos cumprindo esse ano. Dissemos isso o ano todo, vamos cumprir a meta deste ano e vamos cumprir a meta do ano que vem, não tem dúvida. A questão toda é qual o espaço da meta, problemas de liberação ou de contingenciamento para o próximo ano, etc., etc., etc. Então, basicamente é isso. Eu acredito que as questões básicas estão já, do meu ponto de vista, respondidas. Eu vou deixar agora com o Fábio Kangzook, que vai aí atender todas as... Mais uma pergunta ali, da dona Raquel, por favor. Tudo bem, ministro. Eu queria... Uma crítica que o senhor fez ao governo passado e à gestão passada era sobre a falta de realismo das projeções. Certo. As projeções de 2017 começaram com 1,6%, foram reduzidas para 1%, depois para 0,5%, agora a gente está em 1,1% de novo, mas ainda abaixo da projeção inicial de 1,6%. A projeção para 2018 de 3% está acima da projeção aprovada pelo Congresso de 2,5%. Não seria melhor ter deixado essa projeção em 2,5% para ficar mais alinhado com as expectativas? Olha, a resposta é que não, porque as nossas projeções têm que se basear nas condições do momento da economia. Elas não podem ser posições meramente ou simplesmente conservadoras em excesso ou otimistas em excesso. O que nós fazemos são projeções atualizadas e que são baseadas em situações mensuráveis da economia e expectativas objetivas. Não há dúvida de que as condições pioraram muito durante todo o correr do ano passado, final do ano e começo deste ano, principalmente em função do fator que eu mencionei da desalavancagem das companhias. Não há dúvida que houve um atraso grande no processo de recuperação, produto dessa desalavancagem de companhia, de empresas e de consumidores. Então, houve um atraso, o que gerou impacto nas projeções iniciais. Por outro lado, a retomada veio muito forte em função da confiança, em função da queda da inflação, em função da política monetária estimulativa, etc., etc. E o aumento geral da credibilidade, etc., o que fez com que os níveis de investimento aumentassem fortemente. E, de novo, nós tivemos esse aumento das projeções e da expectativa. De novo, extremamente realistas, baseadas na realidade. Então, as projeções estão sendo cumpridas. Por exemplo, a projeção fiscal, que era talvez o assunto mais controverso, você se lembra, todos se lembram disso, e que é a questão que eu estava me referindo, na época, era principalmente as projeções fiscais, as metas fiscais, etc., e nós acompanhamos isso, como isso evoluiu, de superar para déficit, déficit foi aumentando, e, quando assumimos, estava em 96, aí fizemos uma projeção realista. Agora, entregamos um déficit, o ano passado, dentro da meta, de 150, quando foi entregue, 159 versus a meta de 170. Então, portanto, extremamente realista e cumprida. E 170 foi a primeira coisa que fizemos, e, depois, a meta de 159, que foi revisada a tempo e a hora, será cumprida. E tudo indica, este ano, que será cumprida com relativa tranquilidade. E o ano que vem, também. Portanto, as projeções estão sendo cumpridas, principalmente na área onde existe o controle do governo, que é a despesa primária, principalmente as discricionárias. E, evidentemente, as propostas visando controlar as despesas obrigatórias. Agora, as receitas, evidentemente, são resultado do aumento da atividade econômica. Nós sabemos que a correlação entre receita e PIB no Brasil é maior, que é um. Isto é, quando cai, o PIB cai mais do que o PIB, a receita, e quando sobe, sobe mais. A receita está surpreendendo positivamente, como sabemos. Inclusive, nós temos que ver um pouco aí, voltando à pergunta anterior, da questão orçamentária. Existe, sim, essa questão, essa preocupação, que é uma preocupação grande com as medidas em votação. Então, por outro lado, a receita está surpreendendo positivamente e deve surpreender positivamente o próximo ano, em função da forte atividade econômica. Vou deixar o Fábio, que ele vai elaborar aí à vontade. Obrigado. Fábio, como eu disse, estamos trabalhando para isso. Não há compromisso. Isso aí não é uma previsão. A projeção é econômica, é previsão. Votação, como eu tenho dito, repetido sistematicamente, o Congresso é soberano, vai votar ao momento que julgar adequado. Respeitamos isso sempre, óbvio, vivemos numa democracia, Estado de Direito, Congresso é soberano. Agora estamos trabalhando com esse objetivo. Se não existiam os números suficientes, vamos, como eu já disse, tentar votar o ano que vem, sem grande problema. Isso em nenhum momento foi afirmado. Será votado assim ou será votado assado? Será votado tal dado? Não. Ou outra data? Nós vamos trabalhar com um objetivo. Como eu disse, se for votado e aprovado na semana que vem, para a economia, será excelente, como eu já demonstrei. Se não for, vamos votar no início do ano. Ministro, por que o senhor explicasse para esse público estrangeiro qual a importância da votação da Previdência? Por que é importante aprovarmos isso para uma audiência internacional que não está acompanhando o debate? A Previdência é importante pela sustentabilidade fiscal de longo prazo. Hoje, as despesas de Previdência são 50% do orçamento da União. e outros benefícios, BPC, LOA, etc., vai a 55%. Se não houver uma votação da Previdência, as despesas da Previdência e outros benefícios podem chegar, levando-se em conta a manutenção do teto, que é fundamental para a sustentabilidade da dívida pública, etc., no futuro. Portanto, partindo do pressuposto que o teto existe, esse critério de teto por 10 anos, nós teremos, nesse período, uma evolução das despesas de Previdência de cerca de 50% do PIB, mais os outros benefícios chegando a 55% para 80%, desculpe, não do PIB, do orçamento. Isso, evidentemente, vai restringir de uma forma gravíssima investimentos em educação, saúde, segurança, etc., e menos parlamentares também. Na verdade, então, tudo isso torna uma necessidade, de fato, para a sustentabilidade fiscal do Brasil, de longo prazo, de fato, seja aprovada a reforma da Previdência, além de uma série de outros fatores, como, por exemplo, a questão da idade média de aposentadoria, que no Brasil hoje é baixa, México é 71 anos, condições sociais e econômicas semelhantes, Brasil é 59, etc., etc. Mas eu, de fato, preciso deixar o doutor Kanzuka. Obrigado. Nós estamos acompanhando ao vivo, direto do Ministério da Fazenda, uma coletiva com o ministro Henrique Meirelles. Ele fez um balanço de 2017 e falou sobre as perspectivas para 2018. Vamos acompanhar as explicações com o secretário de Política Econômica do Ministério, Fábio Kanzuki. Então, mostrar um pouco do... Não, não preciso, não. Mostrar um pouco dos números, por que é 3%, por que 3% é realista, e depois vocês fazem perguntas, mas as difíceis já foram, para mim, só pode ir molezinha. Então, essa é a mudança, está para 1,1 e 3,0. E daí, a questão... O 1,1 já está mais ou menos dado, a gente já tem as informações suficientes, tem sempre a imprecisão estatística e a apuração do IBGE, mas a grande questão é o 3,0, em que sentido esse número é otimista, pessimista, e a gente entende que não é nenhum dos dois, e como que a gente chegou nesse número? Vamos fazer mais um primeiro. Aqui a projeção em mais detalhes, para quem quer ver o trimestral. Está aqui o trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior e aqui o trimestre contra o trimestre anterior. Então, o que está ali, para a gente chegar em 1,1, é esse 0,3 no quarto tri. E depois essa aceleração aqui para algo em torno de 0,7 e 0,8. Cada trimestre, quanto dá o carregamento? 0,4? Para 2018? Ele faz a conta lá. Isso. Não, não. Crescimento do PIB em cada trimestre. Legal? 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 Está no site, já. Beleza? Obrigada, secretário. Vamos lá. Então, um pouco da... Por que a bolinha ficou fora? Sei lá. Um pouco do que aconteceu e a questão de por que a projeção foi mudando e por que reduziu e agora aumentou e como a gente vai atualizando durante o ano conforme as coisas vão acontecendo. Esse é um indicador de situação financeira. é uma boa medida de como situações políticas, riscos mundiais, problemas fiscais, estão ou não pegando sobre o mercado financeiro e depois ele vai pegar sobre a economia, sobre as confianças dos consumidores e empresários e sobre a economia. E essa é uma questão do que melhorou muito nesse governo, uma confiança que era muito baixa e melhorou. Então, para lá, é que a condição financeira está apertada, está atrapalhando a economia e, para cá, está ajudando a economia. E, esse ano, o que a gente teve foi esse pico aqui, que foi aquele evento de metade de maio que mudou. Então, a situação, mudaram as previsões, a gente falou o que será que vai acontecer, será que as condições vão ficar apertadas a partir daqui? E elas retrocederam e voltaram ao campo estimulativo. É isso que, no fim, fez elevar muito a projeção de 2017. O recrudescimento daquele aperto nas condições e na confiança que aconteceu com o evento de maio, ele desapareceu aí do horizonte. Outro assunto que o ministro chamou a atenção, que a gente fica monitorando, e foi o tópico relevante para 2017, foi a alavancagem das empresas. Então, lembra que a confiança do consumidor e do empresário melhoraram no fim de 2016 e o crescimento não vinha? E daí, pô, vai vir, não vai vir, você tem certeza que a recessão acaba? O que está segurando isso é a alavancagem, não das famílias, a alavancagem das empresas. É isso que está segurando essa recessão por mais tempo. Apesar das empresas terem um incentivo de investir, e a gente vê a confiança alta, elas não tinham caixa para investir porque a dívida delas estava muito alta. Essa é uma forma de medir o endividamento, a alavancagem das empresas. A gente olha a dívida líquida sobre EBIT, e daí tem um monte de outras medidas, sempre a ver com dívida sobre lucro, sobre patrimônio líquido, corta por setores, por tamanho da empresa. E a história desse gráfico é que houve um aumento do endividamento, da alavancagem das empresas. Ele estava muito alto, as empresas não conseguiam investir. E no quarto trimestre do ano passado, a desalavancagem foi bem forte. E, a partir dali, ela está constante, em nível próximo ao que ela estava antes do evento da crise. Isso sugere para a gente que a desalavancagem está completa, as empresas estão saudáveis. De novo, a gente corta por setor e tamanho da empresa e a gente vê esse mesmo sinal. E a desalavancagem, que postergou o crescimento econômico, deixou de ser um assunto relevante. Essa é a nossa leitura. Então, durante 2018, não vai ser um tópico que a gente imagina. A gente vai continuar a monitorar, mas ele vai sumir do horizonte, porque o processo foi encerrado. Vamos lá. Agora, coisas de mais técnicas para 2018, que é como a gente chega no número 3. Por que 3%? E esse número 3, eu vou, no fim, mostrar uma tabela que eu somo diferentes itens e daí bate 3. Depois a gente discute um pouco dos riscos para cima e para baixo desse 3. Os três itens que eu vou somar, antecipando, um é o crescimento tendencial, o outro é o efeito da política fiscal, o outro é o efeito da política monetária. O crescimento tendencial é o que está nesse primeiro gráfico. É algo de quanto a economia cresce na tendência. Se quiser chamar de PIB potencial, está ok, mas é algo tendencial, que é quanto a economia cresce desconsiderando as coisas que vão fazê-la crescer mais ou menos naquele período. É uma coisa de longo prazo, uma média de longo prazo. O que mostra, desde 1915, a evolução da economia brasileira. A gente tem que colocar em log para confundir vocês, mas também para deixar uma reta, senão fica uma coisa exponencial que você não consegue entender direito o que está acontecendo. Então, você põe log e você fala que tem uma tendência mais ou menos constante no começo do século até 1980, e daí parece que houve uma quebra em 1980 e o Brasil perdeu velocidade. E a gente calcula quanto que foi o crescimento nesse primeiro período e nesse segundo período e vê quanto foi o crescimento populacional. Então, nesse primeiro período, PIB per capita cresceu 3,8%, a população 2,3% e o PIB cresceu a soma dessas duas coisas, do PIB per capita e da população. No segundo período, a mesma coisa. A população a gente separa, porque é um fator do crescimento que a gente entende bem e é superfácil de prever, porque ele se mexe muito gradualmente. É fácil prever crescimento populacional. A gente separa isso daí. No primeiro período, o PIB per capita cresceu bastante, o segundo foi bem menos. Agora, vamos ver o crescimento tendencial daqui para frente, de 2015 para a próxima década, daqui de 2018 para 2027. A população vai crescer em média na próxima década só 0,6%, bem menos do que nesses períodos. Isso é só um sinal de que mudou a demografia do Brasil e, por isso, o PIB vai crescer menos. O PIB per capita não, mas o PIB vai ter que crescer menos. Então, a gente soma esse 0,3%, uma possibilidade é somar esse período aqui de crescimento baixo. Outra é somar esse período de crescimento alto. Se eu somar o período de crescimento baixo, o PIB cresce 2% em termos tendenciais. Se eu somar o período de crescimento forte, cresce 4,5% em termos tendenciais. A gente tem um trabalho que eu não vou mostrar hoje, falando o impacto das reformas, e aqui são aquelas quatro reformas estruturais, que é o teto dos gastos, reforma trabalhista, reforma da TLP e as micro-reformas que ajudam a doing business. A soma dessas quatro reformas faz o PIB, em vez de crescer 2%, crescer 3,7%. Esse é o impacto das reformas sobre o crescimento tendencial. Mas o que eu vou assumir hoje é não falar sobre as reformas, não, esquece as reformas por enquanto. O que eu vou fazer é, para 2018, supor que as reformas não têm impacto ainda e o crescimento tendencial para 2018 é 2,0. Esse é o número que eu vou usar. O Brasil cresce 2,0 sem eu considerar o impacto das reformas sobre o crescimento, que é algo que vai se dar durante a próxima década. Esse é o primeiro componente. A próxima década é 18 para 27. O que eu chamei de otimista é falar, supõe que isso aqui acontece, mas ele não tem uma história... A história econômica que eu tenho é daqui para cá. Eu não sei o que fazer. Precisaria mais ainda reformas para ir para cá. Não entendi. A gente ouve muitos economistas do setor privado falando... A gente ouve... Desculpa, Bruno, da Reuters. A gente ouve muitos economistas do setor privado dizendo que o PIB potencial caiu durante essa crise. Tem aquela quebra estrutural nos anos 1980, mas vocês não mudam também a tendência ali depois. O que leva a fazer na Conclique de fato o PIB potencial, esse componente de tendência, continua constante? Então, o conceito... Por isso que eu preferi chamar de tendencial para que a pessoa não misturasse o que eu estou chamando de tendencial com o que o mercado gosta de chamar de potencial. Então, tendencial, o que eu quero dizer, é esse crescimento de longo prazo, médias longas aí. E o que o mercado faz para calcular o PIB potencial é pegar algo de curto prazo e passar o filtro. E daí o mercado mesmo fica mudando esse crescimento potencial com uma frequência alta. Ele fala, agora é zero. Daí passam uns meses, não, 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 o crescimento potencial é dois. Não, não, agora é quatro. Não, agora eu estou fazendo um exercício diferente, que é falar assim, não, isso aqui não vai mudar, não. É uma média de 25 anos. Isso aqui é dois. Então, é um conceito diferente. Vamos lá. Segundo componente. Então, eu falei, o tendencial, dois. Agora, qual é o impacto da política fiscal sobre o crescimento? Então, o que a gente sabe, com a meta de déficit primário de 159 esse ano e o ano que vem, conforme o PIB cresce, o déficit primário vai ficando menor como percentagem do PIB. Ele vai cair de 2,5 para 2,3. Mas não é esse o conceito relevante para olhar o impacto fiscal no PIB. Para olhar o impacto fiscal no PIB, eu tenho que fazer um trabalho, que é um trabalho sensacional da SPE, que pega e separa do déficit primário quanto que é a parte cíclica, quanto que é a parte que a gente chamou de não recorrente, de one-off, como concessões e privatizações, e obtém quanto que é o componente puramente estrutural, que é a barrinha clara, estrutural, que não tem nem os efeitos cíclicos, nem esses efeitos como privatização e concessão. E, uma vez que a gente obtém essa barrinha que é o superávit ou déficit estrutural, esse, sim, vai impactar o crescimento econômico. E a forma que a gente faz isso, a gente calcula a diferença entre esse déficit estrutural de um ano para o outro, que é a transparência seguinte, que a gente chama, o mundo chama de impulso fiscal. Então, o impulso fiscal é a variação do déficit estrutural. E esse é o impulso fiscal que vai pegar no PIB, vai ajudar o PIB para cima ou para baixo. O resultado desse exercício é que, tanto 2017 como 2018, o impulso fiscal é zero. Então, isso não vai ter nenhum efeito sobre o PIB. Mesmo que você tenha multiplicadores mais altos ou mais baixos, você vai multiplicar por zero, alguma coisa vai dar zero. E você vai dizer, não, a política fiscal não vai impactar o PIB, não impactou em 2017 e não vai impactar em 2018. Então, o meu primeiro componente é tendencial, o segundo componente fiscal, o impacto é zero. Vamos para a política monetária. A política monetária é diferente da fiscal, tem impactos e tem impactos importantes. Então, o que a gente colocou aqui nesse gráfico é a taxa de juros real ex-ante de um ano, que é a melhor medida de como a política monetária vai afetar a atividade, vai afetar a inflação. Como você calcula? Você pega o pré de um ano, juros pré de um ano, subtrai a expectativa a focos de 12 meses de inflação. Então, você tem o juros real ex-ante de um ano. Esse bicho aí estava em 7,5 ou algo assim no fim do ano passado e agora está em torno de 3%. Eu acho que é culpa da transparência que está meio assim, porque eu acho que era mais que isso daí. Eu acho que era bem mais próximo de 8, o número que eu tenho na cabeça, na minha transparência, não nessa aqui da tela. Mas é algo que não há dúvida que ela era contracionista, como o ministro apontou. A política monetária era contracionista, ela estava acima do juro neutro e agora ela está abaixo. Então, o trabalho que ela fazia antes era reduzir a atividade e reduzir a inflação. Agora ela está no caminho inverso. Mas, secretário, agora tudo vai mudar, O adiamento da reação da previdência, a confiança vai diminuir e essa taxa aí vai voltar a subir, não é? Eu consigo... A gente pode falar um pouco do impacto da previdência, vou dar um pouco de número nisso daqui, mais detalhe que o ministro. Mas, na verdade, a grande parte disso daqui já está muito pré-determinado. Os efeitos, eu antecipo para você, eu te dou os números daqui a pouco. Os efeitos são pequenos porque a política monetária atua sobre a economia com uma defasagem de seis a nove meses. Então, o ano que vem já está quase todo dado pelo efeito da política monetária. Então, a gente consegue fazer um bom trabalho do efeito da política monetária para o ano que vem, exatamente porque a gente já sabe como vai terminar o ano, então a gente já sabe o efeito dela para os primeiros seis, nove meses do ano que vem. Mas eu volto para a previdência, eu volto para o item da previdência. Não, mas eu não entendi. O senhor falou que a previdência não tem impacto na política monetária hoje? Não, 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 eu vou voltar para isso daí. Não, não, esclarece agora que ele está estudando se não tem ordem, então eu posso... Não, não, eu vou esclarecer depois. Deixa eu terminar isso aqui. Você vai fazer uma confusão na minha apresentação, não vou conseguir, não. Eu já volto, guarda aí três minutos, eu chego ali. Terminando, política monetária ainda, antes da previdência, política monetária, ela tirou do crescimento de 2017, nossa conta, cerca de 0,8% do crescimento. E ela vai adicionar 1% ao crescimento de 2018. Isso é legal, está vendo como vale a pena você esperar um pouquinho, olha que número legal. Não estou falando, o juros estava abaixo, estava acima do neutro, agora ele está abaixo do neutro, ele tirou 0,8%, agora ele vai adicionar 1% do crescimento. Um ponto percentual? Um ponto percentual, desculpa. Ah, tá. Eu preciso terminar minha apresentação, daí a gente vai para essas coisas aí. Outro item que eu quero mostrar, me dá agora só dois minutos eu termino isso aqui. Outro item que eu quero mostrar, então eu falei do tendencial da fiscal monetária, outra coisa que eu quero mostrar é o efeito cíclico, que é o hiato do produto, se a economia está andando acima da capacidade, se o PIB está no PIB potencial ou naquele PIB tendencial ou não. E o resultado que a gente obtém, já limpando o efeito da política fiscal e da política monetária, é que tem um hiato de 3%. Isso daqui é notícia boa, no sentido de que o hiato fecha com o tempo, isso gera mais crescimento porque você está abaixo do potencial. É uma questão difícil saber a velocidade com que isso vai fechar, mas é mais um fator para fazer que vai crescer mais ainda. E eu não vou somar isso daqui. Eu tirei monetária e fiscal, fiz o hiato sem isso daí, puro. Situação agora. Situação agora. Vamos para a tabela final e daí eu começo as perguntas aí. Então, olha como chega o 3% e quais são os fatores de risco e a gente discute previdência em um segundo. O tendencial, a gente colocou 2%, que é sem reforma nenhum. Política fiscal, zero. Política monetária, um ponto percentual. Eu somo e dá 3%. Claro que tem certeza no número, não preciso dizer para vocês. Agora, independente das incertezas, tem aquela questão dos fatores de risco. Será que está conservador? Será que está excessivo para um lado, excessivo para o outro? Lembra, na última vez, eu falei assim, é meio, mas está assimétrico, tem uma simetria na distribuição. Então, você faz um balanço de risco se está assimétrico ou não, se os riscos de dar mais e de dar menos estão balanceados ou não. E os fatores de risco são, de um lado, o impacto da reforma, que pode puxar isso para cima, o crescimento tendencial ser maior. O fechamento do hiato, aquele 3% que pode fechar e fazer o crescimento ser maior. A gente pode discutir, mas parece que vocês não estão muito ligados, só eu, nisso daqui, que é a surpresa de inflação nos Estados Unidos. efeitos geopolíticos, esses aqui pesam para o lado negativo, esses pesam para o lado positivo, a gente estima um pouco dessas coisas e chega à conclusão que não está balanceado, esses 3% não têm a simetria em torno dele. Deixe-me falar só da Previdência, um segundo, da número para vocês. Quando eu falei das reformas, só volta um segundo, quando eu falei aqui o impacto das reformas, aquele 2% não está sendo considerado, eu estou falando do tendencial, mas é justa, eu acho a questão que foi apontada, falar, calma aí, se não aprovar a Previdência, fica claro que não vai aprovar nem esse ano, nem no começo do ano que vem, muda alguma coisa? Muda, não vai mudar o tendencial, o tendencial é essa coisa de 10 anos, isso não é o jogo, mas vai mudar os preços de mercado as condições financeiras e dá tempo das condições financeiras afetarem o ano de 2018. 2017 acabou o ano. 2018 tem efeito, sim, aprovar a Previdência ainda nesse governo ou deixar para o próximo. O ministro falou isso e a forma de medir isso é nas condições financeiras. Agora, o ministro também disse, só para eu te dar um número e deixar mais claro, a forma de fazer essa conta é falar assim, o que vai acontecer com as condições financeiras, ou seja, com o dólar, com a inclinação da curva de juros, com a Bolsa, com o CDS, se aprovar ou não aprovar a Previdência. Para fazer essa conta, você precisa saber qual é a probabilidade que o mercado está colocando de aprovar a Previdência. E daí, depois disso, falar o que vai acontecer com esses preços e daí ver o que vai acontecer com a economia. O exercício que a gente fez indica que o mercado está colocando que a probabilidade de aprovar a Previdência ainda nesse governo é cerca de um terço. Isso é o que o mercado está colocando, não é uma coisa que o governo está dizendo. É o que o mercado está colocando, mas esse é um número relevante para o Mediopib. Um terço. Isso significa que, se a Previdência for aprovada, é um choque positivo muito mais forte do que o choque negativo se a Previdência não for aprovada. Então, é uma surpresa grande a Previdência ser aprovada maior do que a surpresa dela não ser aprovada. É isso que o ministro também falou. O preço já está indicando mais para um lado do que para o outro. Números que a gente chega, quanto que pode ser o impacto no PIB de aprovar ou não aprovar a Previdência esse ano? A diferença entre aprovar e não aprovar a Previdência da ordem 0,45 no PIB, 0,45 é só para ficar redondinho e bonito. Pontos percentuais. Mas como que eu faço esse 0,45? É assim. Deixa eu te dou em um segundo. É assim. É 2 para 1. Por isso que eu fiz 0,45. Não era exatamente 0,4. Mas 0,45 está legal porque dá para dividir por 3, é joia. 0,45 é divisível por 3. E daí eu falo assim, 2 terços de 0,45 é 0,3. 1 terço de 0,45 é 0,15. Legal? Ele falou assim, se eu não aprovar a Previdência eu tiro 0,15 do crescimento. Ano que vem, 18, 17 acabou. Se eu aprovar a Previdência eu somo 0,3. Então a diferença dá 0,45. Mas se eu aprovar eu somo 0,3. Daí meu número de 3 vai para 3,3. se eu... Não, porque a probabilidade do mercado não é de aprovar. Então o choque positivo é maior do que o choque negativo. Então, isso é uma estimação que tem incerteza para caramba, não preciso dizer, mas é um cheiro de tipo de coisa que a gente obtém com o modelo. não dá mais tempo. Vai ser via condições financeiras, não via política monetária. se não aprovar... O cara vai embora ele tem direito. Estou tentando perguntar há muito tempo aqui. Se não aprovar cai de 3 para 2,85. Isso aí. É isso, beleza. Se aprovar vai para 3,3. Qual a previsão nas receitas? Vai crescer mais o PIB em vez de 2 vai ser 3? Quanto vai impactar as receitas? Pode gastar mais ano que vem? Legal. Vamos para o fiscal. Como sempre eu não posso falar quase nada do fiscal. O doutor Rachid fala da receita. O que dá para falar é o orçamento foi feito com 2,5 e aqui a nossa conta é 3. Outra coisa que dá para falar então o impacto é óbvio. Outra coisa que dá para falar é que a elasticidade da receita com relação ao PIB é uma coisa que a gente enche bastante e finalmente o mercado financeiro começou a aprender isso daí e começa a colocar isso nas contas é maior do que 1. Então quando o PIB sobe a receita sobe mais do que proporcionalmente é uma coisa importante para colocar. Então uma forma de pensar é que a elasticidade de curto prazo é 1,3 1,4 outra forma de pensar que eu gosto mais é pensar no fator cíclico a gente está abaixo do crescimento potencial quando a gente voltar para o potencial tem cerca de extra 1 a 1,5 ponto percentual do PIB extra de receita algo um pouco menor pouco menos que 100 bi reais que a gente vai ter extra nós acompanhamos ao vivo direto do Ministério da Fazenda entrevista coletiva com o ministro Henrique Meirelles e com o secretário de Política Econômica Fábio Kangzuk o ministro fez um balanço de 2017 e falou sobre perspectivas para 2018 Henrique Meirelles disse que esse ano houve uma descompressão da política monetária do Banco Central isso é uma política expansiva com taxas de juros mais baixas segundo o ministro também houve aumento do consumo e do investimento por isso a projeção para o PIB em 2017 passou de 0,5% para 1,1% e em 2018 a projeção de crescimento é de 3% segundo Meirelles esta é uma projeção bastante sólida trazida pelo aumento da confiança pela expectativa de inflação controlada e por todas as reformas do governo que estão em andamento nós ficamos por aqui mas podemos voltar a qualquer momento mais sobre esse assunto você confere durante a nossa programação continue na NBR e a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal